Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, escorpianos e escorpianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Curatidão. Eu sou o Filipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Curatidão, e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de escorpião. Porém, como vocês sabem, como são leituras coletivas e intuitivas, não vai ressonar com todos, nem tudo vai ressonar na sua energia, pega para você somente aquilo que é seu e assista também o teu signo ascendente e o teu signo lunar, tá legal? Queridas almas infinitas de luz, lembrando que essas leituras são detinadas a quem possui só o Lua, o Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de escorpião, tá? Porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de escorpião ou se você está aqui para saber de uma escorpiana ou de um escorpiano, pode sim ser que eu esteja falando com vocês, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação, a participação de vocês é fundamental, importantíssima aqui para o Espaço, né? E a gente agradece infinitamente. Bora lá? Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op-tchau, Oriô. Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op-tchau, Oriô. Salve cigano Pablo, salve cigana Sandra Rosa, salve. Salve todo o povo do Oriente, povo da prosperidade, povo da alegria, olha essa vela, galera. Salve todo o povo da boa sorte, povo da boa esperança, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, salve o povo cigano, salve o povo andarilho, salve o povo da prosperidade, salve, salve, op-tchau, Oriô. Energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos, possíveis acontecimentos. Gente, escorpianos, como é que vocês estão? Porque assim, eu estou com uma dificuldade aqui para me concentrar. Existe, eu acabei de fazer uma leitura e foi perfeita, né? Eu estou sentindo, tem muitos escorpianos e escorpianos aí confusos, né? Em conflitos internos, né? Sem entender direito, né? O que é que está acontecendo. Vamos entender? Cigano e cigana, energia para escorpião. Caixão, torre, casa. O porquê? Hum, gratidão. Centro da leitura de escorpião, o cavaleiro, uau. Cegonha, gratidão. Se preparem a chave, a cobra e o urso. Bora lá, escorpianos e escorpianas. Uau, que leitura é essa, hein? Bom, primeira coisa aqui, número um. Temos um novo início. Centro da leitura de escorpião com o cavaleiro. Carta número um do Baralho de Cigano. Temos um novo início. Uma boa nova, né? Vindo de encontro a escorpião, tá? Uma boa nova que tem muito a ver. Está intimamente relacionada a uma realização de desejo, a uma realização de sonho. Ou mesmo uma boa nova que vai deixar escorpião, assim, estonteantemente feliz. Radiante de felicidade. Nós estamos falando de um fim de ciclo, né? Acontecendo na sua vida através dessa novidade. Uma grande transformação. O velho escorpiano ficando pra trás, o novo escorpião, né? A nova escorpiana entrando em cena. Nós estamos falando de um fruto maduro, nove de ouro. A recompensa, né? Ela pode tardar, mas ela não falha. Ela chegou na vida de escorpiano. Escorpiana número oito. Nós estamos falando de prosperidade. Aqui, eu vejo vocês refletindo sobre uma mudança, sobre esse novo início. Muitos de vocês aí, né? Tentando entender exatamente o que está acontecendo. Refletindo. Tirando o tempo pra si. Fez de espadas. Aqui nós temos mudanças. Pra alguns, é mudança inclusive geográfica. Pra outros, é você cortando pessoas da sua vida. Dando as costas às pessoas, algumas pessoas da sua vida. Pra muitos também, pode ser você simplesmente, né? Alcançando esse novo início. As coisas melhorando. Inclusive, através de você deixar pra trás pensamentos negativos, pensamentos ópticos. Sem desfazes, nós estamos falando das coisas melhorando. E uma felicidade muito grande sendo alcançada. É como se, né? Realmente, escorpião estivesse numa energia de estar. Escorpião está numa energia de construção. Ou, pra algum, de reconstrução. Tá? Eu vejo vocês refletindo sobre algo que vocês estão prédios a começar a construir. Sobre um novo início. Tem uma novidade aqui que vai mudar muita coisa. Que vai fazer as coisas melhorar. E que vai, também, realmente, tirar até vocês aí dessa introspecção. Dessa reflexão. E vocês conseguindo começar. Dando o ponto de partida. Vocês muito introspectivos. Vocês refletindo muito sobre uma novidade que chega na vida de vocês. Uma novidade que pode possibilitar, né? Pode trazer pra escorpião. Estabilidade, conforto e segurança. Tá? A necessidade aqui, até, inclusive, tá? Pra muito, se for uma questão afetiva, amorosa. Rei de copas, tá? Nós estamos falando de você dominar o seu campo emocional. E se abrir pras novas energias. Se abrir pro novo que se apresenta pra você. Porque essa novidade, ela traz estabilidade, conforto e segurança. Nós estamos falando aqui de você formando uma base. Pra muitos aí, pode ser você mudando de casa? Pode. Provavelmente é. Tá? Pra muitos é. Pra muitos é uma mudança geográfica. Pra outros é uma novidade que traz segurança. Né? Pode ser uma pessoa. Pode ser um novo trabalho. O que importa aqui é que é uma boa nova que vem de encontro a você. O cavaleiro. Tem uma boa nova, uma notícia, uma oportunidade. Algo que vem até você. Né? Através de uma novidade. Deixando você um tanto aí introspectivo. Introspectiva. Tá? Reflexivo. Reflexiva. E aí, possibilitando aí você, né? A viver. Começar uma nova história. Um novo início. Se fazer o presente na vida de escorpiano e escorpiana. Aqui tem uma felicidade muito grande que exige de você uma decisão. Uma posição. Uma tomada de decisão. Lógico. Você precisa raciocinar. Né? Refletir. Montar uma estratégia de planejar. Mas aqui nós estamos, mais uma vez, falando de final de ciclo. Nós estamos aqui falando pra escorpianos e escorpianas. Sobre uma decisão que você precisa tomar. E aí você precisa elevar a sua estima. Acreditar no seu poder pessoal. Até pra você não tomar a decisão errada e você não se sabotar. Aqui há uma energia aqui de uma decisão relacionada, inclusive. Tá? Inclusive a uma troca de pele. A uma mudança muito significativa. A transmutação de algo na sua vida. E por isso, pode ser que alguns aí, de repente, tome uma posição que o qualifica numa zona de conforto. Ou seja, é como se alguns pudessem se trair não querendo a evolução. Mas tem uma boa nova aqui. E é uma boa nova que traz o quê? Liberdade. Sucesso. Tá? Pra muitos aqui é algo profissional. Algo que você vem estudando, vem se dedicando, vem realmente construindo, tá? Pra outros. É algo que você vem estudando. Pode ser que seja uma pessoa. Pode ser que seja uma pessoa que você tá estudando, analisando, tentando entender a situação, né? Ou, de repente, começando a construir algo e surge aqui a necessidade de uma decisão aqui. Que traz uma cura, que traz uma transformação, né? Através de uma boa nova. Porque tem alguém aí que traz uma boa nova pra você. E essa é uma boa nova que traz sucesso pra vida de propião. Traz abertura, né? De prisões, de efeitos mentais, emocionais, né? Na vida de todos. Ou até pra alguns, espirituais. Eu vejo vocês com uma chave na mão. Portas se abrindo. Oportunidade se fazendo presente, tá? Número 33. Muitos escorpianos e escorpianas aí, né? Com uma mediunidade muito forte, né? Procure ouvir a sua intuição. Consultar a espiritualidade pra que você entenda. Por quê? Essa boa nova, né? Vem mostrando pra você o seu tamanho, a sua força. Tirando você de uma emoção gelada, né? Aliviando você de um grande fardo. Porque é uma novidade. É uma novidade que traz cura, tá? É uma novidade que traz cura, tá? Então presta atenção, porque essa energia tá muito forte. E aí, a necessidade de você tomar cuidado pra não se trair, porque vem uma transformação. É uma novidade que traz uma ascensão na vida de escorpianos e escorpianas. Podemos estar falando de alguém que vem falar sobre alguém que não é tão legal assim? De alguém que, de repente, tem inveja e não é uma pessoa confiável, né? É uma cobrinha na sua vida? Podemos até estar falando sobre isso. Pode ser. Há aqui uma possibilidade. Mas eu sinto uma energia muito positiva aqui e muito mais sobre você mesmo se traindo. Então toma cuidado. Por quê? Porque tem um final de ciclo, tá? Um novo início de você construindo algo novo e aqui algo que traz conforto e segurança. Traz ali a tranquilidade. Traz uma base, né? Traz um domínio das suas emoções. Pra muitos aqui, inclusive, nós estamos falando de um fim de um ciclo no lugar onde você mora. Pra muitos aqui nós temos uma energia de mudança de casa, tá? Pra muitos nós temos uma energia de mudança de casa. Pode ter mudança de bairro, de cidade, de estado, de país. Mas nós temos aqui uma energia de um novo início e uma nova casa. Vocês materializando algo. Vocês adquirindo aí algo que vocês desejavam muito, tá? Aqui uma felicidade muito grande através de uma novidade, né? De uma boa nova sobre algo novo, tá? Vem aqui uma novidade, uma boa nova em forma de algo novo. Algo novo que se apresenta na sua vida trazendo realização, trazendo movimento, trazendo uma nova visão, uma nova perspectiva da sua própria vida. Então temos essa energia também, tá? Aqui, uma chave é colocada na sua mão. E toma cuidado pra não se sair e se trair por causa de pessoas invejosas. De repente você começa com alguém, alguém começa a colocar caraminhola na sua cabeça. Então presta atenção. Aqui, muitos aqui com uma chave na mão, oportunidade de sucesso, a necessidade de acreditar em si mesmo, elevar a sua estima, elevar a poder pessoal. É uma abertura, uma chave que é colocada na sua mão, que traz aí um crescimento, uma troca de pele, uma transmutação, tá? Mas a necessidade de você acreditar na sua força, no seu potencial, né? E deixar algumas coisas aí, algumas bagagens que já não servem mais, é hora de deixar pra trás. Pra você não se sabotar. Presta atenção nessa energia, tá? Aqui nós estamos falando de um ciclo aí, que traz felicidade pra escorpião. Por quê? Porque nós estamos falando de sucesso. Eu vejo uma grande transformação acontecendo na vida de escorpião, trazendo uma felicidade, trazendo mais uma vez o fim de ciclo, né? Colocando, claro, escorpião numa posição de ter que tomar uma decisão, em relação à oportunidade que é dada. Há uma chave que é oferecida, tá? Há uma chave que é oferecida para escorpianos e escorpianas. Presta atenção que eu vejo vocês aqui pensando, refletindo sobre uma novidade, tá? Refletindo sobre um possível novo início, tá? E um início que traz cura. Transformação, transmutação. É escorpianos e escorpianas trocando de pele. Evoluindo, ascendendo, vivendo uma nova vida. Toma cuidado pra não se sabotar com tudo isso por causa dos seus medos, dos seus traumas, tá? Porque aqui, seis de espada, algo tem que ser deixado pra trás, tá? Talvez você gode de algumas coisas em você e tem algumas coisas que vão ter que ser mudadas. Então, né? É muito importante que você trabalhe isso. Porque tem realização, sim, tá? Mas, como eu já falei pra vocês, pode ser que algum de vocês aí, né? Caiam numa energia de auto-sabotagem. Presta atenção. Aqui eu vejo vocês se sentindo muito seguros e seguras. com uma novidade. Pode ser na nova casa ou no novo ambiente. Aqui eu vejo uma segurança, um conforto, uma base, uma estabilidade, através de uma nova energia. Através de algo novo que surge pra você, mostrando o seu tamanho, sua força, mostrando pra você aí que a vida pode ser leve. Eu vejo as coisas se tornando mais leve. Eu vejo você saindo, de repente, inclusive, até de uma... Uma emoção vazia, gelada. Rei de copas e rainha de copas na mesma leitura. Então, tem uma... Podemos estar falando de uma novidade afetiva, amorosa, sentimental. Aqui não dá pra saber exatamente, mas vamos olhar aqui agora o tarô dos anjos e a energia profissional, financeira e material de todos. Salve, universo. Salve, aluí. Salve, amor. Salve, grande tripe de dor. Divina presença, eu sou. Deus, Deusa. Salve, tarô dos anjos. Salve, anjo da canção de Serafim de Terubim. Dirigente, colégio selheiro. Elementos e elementais. Salve. Energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de escorpião no campo profissional, financeiro e material, universo. O que eles podem esperar, o que eles precisam fazer, o que eles precisam saber, universo. Salve, os anjos e arcanjos. Vamos lá. Oito de água e rei de ar. Ao que alguns escorpianos e escorpianas resistentes a deixar algo pra trás. Tá? A nível emocional. Mas, Felipe, você não tá falando de profissional, financeiro e material? Sim. Mas, às vezes, pra muitos, como a gente falou, tem uma viagem, tem uma oportunidade, uma chave que é colocada na mão. E que, pra isso, você vai ter que tomar a decisão de deixar algo pra trás. E aqui, a necessidade de você realmente seguir em frente. O universo tá falando assim. Que é pra você seguir em frente. Você está resistente. Mas, você precisa seguir em frente. É hora de equilibrar mente e emoção. Porque tem estabilidade aqui. É hora de você deixar esse ressentimento, essa mágoa pode ser relacionado a algum antigo trabalho, algum estudo, a você, ou algo aí no teu campo emocional que está te impedindo aí de progredir, de prosperar. E aí, nós estamos falando do universo... O universo fala assim. Campeão, se valoriza. Acredita mais em você. Né? É hora de você ter mais autoconfiança. Né? De repente, eu vejo vocês tendo a oportunidade de avançar ou de mudar e vocês não confiando no potencial de vocês. Então, presta atenção e confie no seu potencial. Confie na sua força. Energia. Rei de água, mais uma vez. Né? Abre o seu coração. Né? Permita-se o novo. Eu vejo escorpianos e escorpianas resistentes a... Né? Se permitir o novo. Rei de fogo. Olha isso! Quanta realeza! Coragem, coragem, coragem. Eu sei que você pode mais. Mesmo de nada. É só amor. O universo pede para que você acredite na sua imponência, no seu brilho. Vamos lá. Energia. Quatro de terra. Quatro de terra. Escolha, tá? Os amantes. Os amantes. Bom, rei de copa. Aqui o universo está pedindo para que você domine essas emoções, para você se abrir para algo novo no seu campo profissional, financeiro ou material. Tá? Aqui, a necessidade de você confiar em você, confiar no seu brilho, no seu poder de ação, no seu poder pessoal, de você ter coragem. Aqui o universo, o rei de pau, é uma lâmina que fala muito sobre ter coragem para fazer aquilo que está disponível. coragem para realizar, coragem para tomar uma decisão, coragem, de repente, para começar a fazer algo, coragem para tomar uma iniciativa. Tá? Eu vejo alguns aqui, inclusive, apegados a algo que impede vocês de tomar uma iniciativa, que impede vocês de terem coragem. Aqui o universo pede para que você tenha foco no seu objetivo, foco na sua estabilidade material, foco naquilo que você deseja alcançar, que realmente, de fato, de verdade, vai trazer conforto, segurança e estabilidade material para vocês. Tá? Aqui a necessidade de você se amar mais. Tá? Aqui a necessidade de você se amar mais. Toma cuidado com a escolha que você vai fazer. Né? Pode ser que você escolha uma alternativa que não vai te levar onde essa oportunidade te leva. Nós estamos falando aqui de uma oportunidade que vai trazer estabilidade. É uma oportunidade positiva. para você que já está lidando com essa energia de uma possibilidade, de uma escolha a ser feita, tá? Presta atenção. Desapega do velho, daquilo que está aí numa zona de conforto, daquilo que já está muito, muito rotineiro, tá? Aqui o universo fala para você escolher, né? Pautado naquilo que você deseja alcançar. Não é para desistir do que você quer alcançar. E de repente o que está vindo é algo que vai te impulsionar e vai te levar a alcançar com mais velocidade aquilo que você quer. tanto que eu falei para vocês que vocês estavam muito confusos. Agora já está mais organizada, mas assim, no começo estava desafiador. Aqui o universo pede para que você seja justo, juta com você. Porque aqui, quatro de copas, quatro de água, muitos de vocês olhando na direção errada, muitos de vocês desanimados, não percebendo o presente que o universo está dando para vocês. Muitos de vocês não percebendo a oportunidade grandiosa que o universo está trazendo para vocês, porque aqui é um impulso inicial rumo a uma transformação a algo que realmente traz vitalidade, ação, empolgação, entusiasmo na sua vida através de uma oportunidade de parceria para muitos. Uma parceria que traz uma virada de chave total na vida de muitos escorpianos e escorpianas. Estamos falando de alguém que faz uma proposta para vocês. Alguém propõe algo a você, escorpião e escorpiana, e aqui há a necessidade de você prestar atenção porque é uma oportunidade que vai realmente te levar a uma transformação incrível, a uma virada de chave, a uma mudança repentina e positiva na vida de escorpião a nível profissional, financeiro e material. Então presta atenção porque isso está intimamente relacionado a uma escolha que você vai ter que fazer em um desses três campos, ok? Vamos lá, salve universo, salve aloe, salve tarô vizinho da luz, salve o grande espirito criador, mestre Arrovena, arcângel Raniel, raio 3, raio rosa, raio do amor, salve o tarô vizinho da longe, salve o inverso, salve o grande espirito criador, energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos no campo afetivo, amoroso, sentimental de taurinos e de taurinos não, gente. Alguém aí tem conexão com touro? Se alguém tiver conexão com touro, vai lá dar uma olhada. Se alguém tiver touro forte no mapa, dá uma olhada na leitura de touro, tá? Porque assim, já é a segunda ou terceira vez, então, pode ter que tenha alguma coisa relacionada. Vamos lá, energia para escorpianos e escorpianas a nível afetivo, amoroso, sentimental. Rei de pau e ai de espadas. Aqui, o universo pede para que você tenha, mais uma vez, foco e coragem para se jogar numa nova energia. Tem uma nova ideia, tem um segredo, tem um novo começo aqui, se apresentando na vida de escorpianos e escorpianas. Uma nova ideia que tira você de uma sensação aí de luto, de hospedade, né? De angústia, de tristeza. Eu vejo vocês saindo dessa energia. Eu vejo a necessidade de vocês terem foco naquilo que vocês querem e não ter medo de nenhum leão que possa vir a te atacar porque você é o rei de pau. Você está numa energia de rei de pau, de imponência, de brilho, né? E agora foco no que você quer alcançar, coragem para fazer acontecer porque tem uma nova ideia, um novo começo, uma nova verdade, uma nova consciência chegando aí, tirando você desse cinco de copas, tá? Então presta atenção porque nós temos aqui, né? Algo para ti no campo afetivo amoroso que exige de você coragem, tá? Coragem e foco. Vamos lá. Energia para escorpião. Energia para escorpião. Dez de pau, o fim de um grande fardo, tá? Para muitos aqui, quem já está numa relação, aqui, para quem está numa relação e ela está tópica, ela está te mantendo naquela energia de cinco de copas, é hora de você ter coragem para, né? Viver algo novo. Para ir em direção ao novo. Coragem para executar uma ideia que surge na sua mente. Porque para muitos aqui, tem o fim de um grande fardo aí na vida de vocês. Para quem está solteiro, é coragem para se jogar numa nova energia. Porque tem uma nova ideia, uma nova energia, um novo começo se apresentando, se disponibilizando para você, escorpião e escorpiana. Algo que traz aqui um fim de fardo na vida de escorpião. Energia. Energia. A força. É hora de você dominar os seus instintos, acreditar na sua capacidade, acreditar na sua força, porque junto com você, você tem a força da espiritualidade, a força, né? De toda a sua igreja, dos seus guias, dos seus metores, dos seus guardiões, tá? É hora de não ficar vibrando a escassez. Eu não estava olhando aqui, mas como eu fui olhar e vi, é hora de você ter força, né? E acreditar no seu valor, na sua capacidade, não ficar numa energia de que você não é suficiente, ou então, que eu não tenho nada a oferecer, ou numa energia de carência, e uma energia aí de solidão, ou de escassez. Trabalha toda essa energia. Vamos lá, escorpiana e escorpiana. Energia. a justiça, mais um arcano maior. Ah, uau, hein? Uau! A justiça. Para alguns, nós estamos falando de algo aí que é predestinado, né? Para outros, nós estamos falando de algo kármico, né? Mas o karma nem sempre é ruim, tá? O karma, às vezes, pode vir numa colheita, o karma é uma colheita, ele pode ser totalmente positivo, mas eu vejo a amizade de você ser justo, juta com você, e eu vejo aqui, né? As coisas se equilibrando na sua vida, tanto que tem aqui o encontro, né? A colheita do fruto maduro. Algo realmente predestinado para vocês aí. Algo que está no seu propósito de vida, no seu caminho, e que traz aí o caminho da estabilidade, a segurança, o valor que você merece, né? É algo aqui que realmente traz segurança para você, tá? E é assim, é alguém que se comunica com você, que fala de alguma coisa, nós temos uma energia muito rápido vindo na sua direção, e de repente até, por ter caído realmente 10 de pau, a força e a justiça, né? Esse cavaleiro de pau está falando de uma indecisão sobre cocriar uma nova realidade, por causa de medo de frustração e arrependimento do passado. É hora de você sair da defensiva. Tinha um set de paus ali. Para quem? Né? estar numa relação tóxica, é hora de você trabalhar essa energia e deixar isso para trás, tá? É hora, se você quiser, né? Alcançar o seu fruto maduro, se você quiser alcançar o seu propósito de alma, se você quiser, né? Sentir-se valorizado, valorizado, né? É lógico, é necessário que você se valorize, é necessário que você confie em você, é necessário que você sinta segurança em você, mas aqui o universo pede para que você tenha coragem, né? Diante daquilo que você está se propondo, coragem, por exemplo, para colher esse fruto maduro, porque ele já está na sua energia, acredita na sua força, seja justo, junta com você, né? Procura fazer as coisas com equilíbrio e já deu tudo certo, tá? Tem uma colheita aqui, muito importante, um fruto maduro, aqui o hierofante, pode estar falando até de algo que é realmente predestinado, está no seu próprio lado de vida e que é algo que vai se oficializar, algo que pode trazer, que vai trazer, inclusive, muitos frutos, muitas recompensas, tá? Algo oficial, algo real, tá legal? Então vamos lá, energia para o coletivo de escorpião, tarô das ervas, tarô da fita energética para escorpianos e escorpianas, vamos lá, qual que é a erva que se apresenta para escorpião? Salve a luz, salve o amor, salve o grande inspirador, vamos lá, energia, marapuama, neste momento, meditar é a melhor atitude a ser tomada, caráter fita energético, físico, chacrinha que atua, terceiro chacra, muito positivo para vocês usarem cor amarela, para que vocês consigam pensar com clareza e meditar e clarear o pensamento, raciocinar, entender o que está acontecendo para que você consiga também tomar atitude, fazer alguma coisa, tá? E também, o terceiro chacra para trabalhar aí, poder pessoal, autoestima, tá? Use bastante o amarelo, quem tiver citrino aí, use citrino que vai te ajudar bastante, tá bom? Beijo no coração, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês é muito importante, vejo vocês amanhã na live ou na nossa próxima leitura, beijo no coração, amo vocês e grátis!